Eu recebi um convite que era um sonho de garoto. Fazer um tour na fábrica da Guarani pra descobrir uma coisa muito importante. Açúcar é tudo igual? Nós faremos um tour pela indústria onde nós conheceremos todo o processo de produção do nosso famoso açúcar. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui é a parte do aquecimento. Aqui eu pego o caldo e eu aqueço ele a uma temperatura de 110 graus Celsius. Por que eu tenho que aquecer ele? Porque depois eu vou passar pra evaporação. Quanto mais o caldo for quente, mais fácil pra evaporar. O último processo de evaporação, o que nos resulta é o xarope. Quando eu já evaporei 100% da água. O bagaço, que teoricamente seria uma sobra, a gente tá aproveitando como combustível e queimando em nossas caldeiras para geração de energia sustentável. Desde a matéria-prima até aqui no produto acabado. a gente busca fortemente a satisfação de nossos clientes. O empacotamento aqui, nós temos a linha de varejo. E todo o açúcar aqui de nossa unidade, tanto o cristal, o sachê, que é o açúcar granulado, quanto o refinado, ele passa por severos controles de qualidade. A qualidade do açúcar guaranê é indiscutivelmente a melhor. Robson, eu tava na usina e me falaram da sua parte, do trabalho que você faz com as mudas, da parte sustentabilidade, e eu vim aqui te conhecer e me falaram que você tinha uma surpresa pra mim. Além da plantação que a gente faz aqui, a surpresa é que você vai terminar plantando uma árvore na nossa APT. Sério? Vai me dar essa honra? Opa, vamos lá. Oh, aí sim, hein? Depois de acompanhar o processo do início ao fim, a conclusão que eu tenho é que a guaranê tem um cuidado muito especial e único com seus produtos. E aí eu cheguei à minha própria conclusão. Açúcar não é tudo igual. 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 Legenda Adriana Zanotto